No Saber Direito desta semana, o professor Tomás José Portugal apresenta um curso sobre Sociologia do Direito. Ele faz uma apresentação teórica da sociologia jurídica, fala sobre o fato social, aborda aspectos dos direitos sociais, dos direitos fundamentais e dos direitos como conquistas sociais. Assista a segunda aula. Bem-vindos ao programa Saber Direito, da TV Justiça. Meu nome é Tomás José Portugal, sou professor de Direito, com bacharelado em Direito, especialização em Direito Antitrimonatório, Diversidades, mestre e doutorando em Sociologia Política. No curso de Sociologia do Direito que estamos apresentando, agora nós vamos para a aula das bases sociais do Brasil, que trata especificamente do porquê do nosso grande e importante Estado democrático de direito, que a gente vai tratar nas próximas aulas. E basicamente nós vamos apresentar quais são os fatos sociais que de fato moldaram a nossa sociedade e o nosso direito de forma mais profunda de 1988 para cá. o contexto social, ele é bastante importante para a gente entender isso, toda essa questão da sociedade brasileira e como o direito se aplica à própria eficácia do direito nesse contexto. Então, uma palavra que eu vou falar de forma repetida é construção social, porque nós somos uma construção social para o bem e para o mal, e uma afirmação que é bastante importante na sociedade brasileira é o multiculturalismo. O multiculturalismo, de forma bastante simples, é a existência de diversas culturas dentro da mesma sociedade. Ou seja, nós somos uma sociedade extremamente diversa. Até um fato curioso é que o passaporte brasileiro no mundo é conhecido por não ter rosto. Então, você pode ter vários níveis de miscignação étnica que você não vai conseguir definir um brasileiro. É difícil definir um brasileiro nessa edição como é típico, fulano é de tal lugar por aparências físicas. Então, esse ponto é bastante importante. Nós somos uma sociedade multicultural amplamente influenciada pelo multiculturalismo e pelas existências de culturas, diversidades étnicas que formaram o nosso país. Num período, no próprio período da escravidão, nós tivemos o sequestro e a trazida para o mundo brasileiro, de grupos regionais da África, de forma bastante internalizada no nosso país. Não especificamente em pontos, em cidades, nas grandes cidades, mas sim no interior. E isso pelos fatos sociais que aconteceram, pela própria história brasileira, a construção social e a própria migração da área rural para a área urbana, teve impactos, tiveram impactos bastante importantes na nossa sociedade. E até mesmo no processo, no momento pós-escravidão, foram trazidos europeus para as grandes cidades, que depois foram levados para o campo. Então, isso proporciona, as próprias guerras que ocorreram no mundo, proporcionaram uma construção extremamente diversa. Nós não podemos definir, previamente, quem é um brasileiro de forma justa e correta. Não que seja isso uma forma correta, mas a gente pode entender a origem, muitas vezes, por características físicas. Essa construção social, ela parte de algumas características que fazem com que as movimentações políticas e jurídicas do nosso Estado, nosso Estado brasileiro, sejam necessárias de compreender. Eu já falei de uma que é extremamente, que é o ponto de partida para tudo no Brasil, que é justamente o centralismo decisório, centralização política-administrativa, que é também uma questão que o Brasil tenta, historicamente, promover essa descentralização, mas ainda patinamos nesse momento. As seis características fundamentais da sociedade brasileira são elas o racismo, o analfabetismo, a economia monocultora, o latifúndio, o machismo e o patrimonialismo. São questões que a gente identifica como centrais na nossa construção social. E muitas vezes o senso comum acaba tratando de forma rasa e incorreta, ou até às vezes incoerente, os dados, como eles afirmam. Então a gente vai trabalhar, a gente vai identificar e desenvolver as ideias que justificam esses pontos centrais. O racismo, por si só, ele já é o fato mais preponderante, talvez o maior trauma social que o Brasil vive. Nós temos problemas sérios para lidar com o racismo e com as consequências do pós-escravidão. E aí o racismo a gente sempre pode colocar de forma conjunta a escravidão. Porque a escravidão, historicamente, ela não é exclusivamente negra, como foi no Brasil, mas, no nosso caso, é característica preponderante. Por isso, essa junção das duas ideias, mas elas são diversas. O histórico da escravidão, que durou cerca de 300 anos no Brasil, ela foi talvez uma das mais violentas, e talvez não, com toda certeza, a mais longa. Foi a última sociedade do Ocidente, no contexto geográfico, que o Brasil foi o último país a abandonar a escravidão. Isso já, por si só, é um fato bastante grave. Mas a questão do racismo no Brasil e as repercussões que isso causa, essa questão do trauma, a gente passa por alguns processos de vulnerabilização hoje, mas que, historicamente, foram marginalizados. Esse grupo social, durante muito tempo, ele foi excluído da lógica de cidadania. Então, não eram cidadãos. Embora pudessem ser punidos pelo Estado, pelo Poder Judiciário, eles não poderiam jamais invocar o Poder Judiciário para a sua própria proteção. O que diz muito sobre a sociedade que a gente tem hoje. Mas a gente vai chegar lá. A questão do racismo é conjunta a um contexto de pobreza e da criminalização da pobreza, que ocorre nas grandes cidades, de forma mais profunda, nos grandes centros, como no Rio de Janeiro, até mesmo em São Paulo. Obviamente, você tem características regionais que divergem um pouco. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que tem, como na miscigenação, na diversidade de cultura, sulfato mais marcante. O próprio surgimento, o início dos grandes cultos às religiões de matriz africana ocorreram no Rio. O próprio samba tem fortes raízes da população preta e parda do nosso país. E tanto que, recentemente, numa roda de samba, aconteceu um caso de racismo que mais uma vez nos entristece e nos torna trazer essa discussão acerca do trauma que é o racismo no Brasil. Mas nós temos, de forma mais evidente, duas formas de racismo. Eu vou abordar algumas outras, mas essas duas são preponderantes para a gente entender o racismo no Brasil. Primeiro ponto, o racismo estrutural, que é a estruturalização do racismo como forma de dominação, propriamente dita, em que são poucas as pessoas na condição de poder, o exercício do poder. O poder é algo interessante, porque quem tem poder é aquele que pode alterar o status quo de outra pessoa. E nesse contexto, a gente pode identificar poucas pessoas do grupo social, participadas em posição de poder. E aí tem aquela famosa legislação brasileira, que muitas vezes começou de forma incipiente em algumas faculdades, mas hoje é uma lei da qual nós devemos nos orgulhar muito, que é a lei de cotas. Obviamente não é o que resolve os problemas da educação no Brasil, mas proporciona o acesso. E lembrem-se que a gente vai falar mais à frente de direitos fundamentais, em democratização de direitos, porque se não há democratização de direitos, não há democracia. Esse é um ponto central. Nós podemos escolher todos os cargos eletivos, e poderiam os demais, até procurador de justiça ser escolhido pela população, mas isso não nos tornaria um país democrático por si só, porque a democracia sobrepõe ao direito político e a possibilidade de mudança social através do voto. Ela passa por um processo de democratização, um processo em que todos são incluídos. O próprio Ulisses Guimarães, do qual as suas intervenções durante a Assembleia Constituinte foram fundamentais que ele dizia que o Brasil é a casa de todos, para todos e com todos. Isso seria a democratização. E outra forma de racismo bastante relevante na nossa sociedade é o racismo institucional, que não é realizado apenas pelo Estado, mas também pelas empresas privadas, privadas, das quais as formas de hierarquização se dão às vezes quase que exclusivamente por fatores que fogem ao mérito. E aí é uma questão que a gente tem que abordar nas próprias aulas, principalmente na sociologia, a questão da meritocracia. O que é meritocracia? Como que isso é ruim para uma sociedade, essa lógica de meritocracia por si só? Mas o racismo institucional, ele institucionaliza condutas das quais a ascensão ou, enfim, a exclusão dentro de uma estrutura, seja ela pública ou privada, em razão da sua cor. E aí a gente vê a importância de ações afirmativas para grupos específicos, como tem a sua função social bastante importante, bastante relevante. E essas formas de racismo institucional, elas também são vistas quando do próprio sistema criminal. A questão, e aí a gente discutiu em outra aula, a questão de trazer objetividade para a lei de drogas, que foi, no ano de 2024, debatido e decidido no Supremo Tribunal Federal. A gente não sabe se vai ter nenhuma alteração jurídica na própria lei, mas o que temos é que trazer objetividade para a quantidade de drogas, enfim, ela é muito mais importante do que a subjetividade da intenção de vender. Porque muitas vezes a intenção de vender, ela é por si só objetiva, é subjetiva, né? Então depende do sujeito. De como eu vou interpretar aquele fato? Eu, agente público, caso policial, vou interpretar aquele fato. E essa interpretação, ela é bastante perigosa numa sociedade em que 56% da população se declara, de acordo com o censo, preta ou parda, a gente vê o nível de pobreza entre esse grupo, que é mais alto do que o grupo branco. Esse grupo, ele, dentro do sistema prisional, eles são maioria, mas de uma forma desproporcional ao que se tem aqui fora, né? Então a gente não... E assim, a gente tem fatos bastante marcantes na nossa história, por exemplo, a identificação exclusivamente no Rio de Janeiro, isso foi muito comum, não sei dizer no momento, mas acontecia a identificação de criminosos, de pessoas que teriam cometido, hipoteticamente, né? Teriam cometido crimes, ser um... As fotos serem predominantemente pessoas pretas. Então isso cria um contexto de institucionalização do racismo, pois o Estado está dizendo ali, e aí é uma das interpretações da sociologia como um todo, o que o Estado está dizendo? O Estado está dizendo que criminosos são integrantes daquele grupo, e a gente sabe que não é verdade, né? A gente tem que pensar o porquê de ter mais pessoas pretas e pardas no sistema prisional, a gente tem que pensar isso, isso é a crítica, né? Porque, de fato, são... É uma consequência da miséria, da falta de oportunidade, ou é violência, né? O que separa, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem a área da Rocinha, por exemplo, é separada por um bairro rico da cidade, é separado por uma via expressa, da qual você tem a Rocinha de um lado, e você tem São Conrado do outro. E ali é determinante a consequência do ingresso no sistema prisional de um grupo, de um lado da via ou do outro, ou isso é uma questão social? Eu sou adepto da questão social, a gente tem que compreender quais as consequências, porque muitas vezes a escolha pelo crime não é uma escolha, não é uma opção, como a gente, o senso comum, a pessoa escolheu isso. A subsistência, a existência, muitas vezes, ela não dá oportunidade da escolha. E por que isso é um fato central? Até as escolas públicas. Onde estão as melhores escolas públicas? Nos bairros mais ricos. No Rio de Janeiro, por exemplo, estão certamente na Zona Sul. E as escolas piores? A gente nem vai entrar nos porquês de serem escolas piores, mas os dados são. O próprio Enem, os próprios exames, e o próprio aproveitamento nesses exames, tem muito a dizer. Por isso que é importante esses processos de conhecimento da própria sociedade. A existência recorrente do senso para identificar áreas de outras novas habitações, novas pessoas, novas formas de família, novas interpretações sociais da própria realidade. Então, isso passa diretamente pela compreensão do Estado sobre o que se tem na mão, na mesa, que é a própria sociedade brasileira. E nesse ponto, a gente tem que fazer uma crítica social, a gente tem que tentar entender sem o valor. E aí a gente repete a questão do valor. Então, o racismo estrutural, ele é a própria estruturalização do racismo, da diferença, da desigualdade simbólica, na riqueza, nas oportunidades e outras tais. E o racismo institucional, ele é a própria institucionalização. Ah, tal empresa tem uma conduta tipicamente racista, o Estado, o tal Estado, a tal unidade da federação, ela tem um comportamento racista, e a gente passa, muitas vezes, por essa criminalização da pobreza, que é um ponto central. Outro ponto, outra base sociológica do Brasil é o analfabetismo. Nós não temos, e aí, é difícil dizer isso, muitas vezes, mas, a Argentina tem cinco nobios. Cinco ou seis, agora me falha a memória. Quantos o Brasil tem? Nenhum. Títulos mundiais de futebol, nós temos cinco, eles têm três. Mas, por que eu estou levantando isso? Na Argentina, na própria, o general Sarmento, ele estruturaliza, dentro do Estado, incipiente o Estado argentino, no próprio processo de expansão da Argentina, na época, do conhecimento como Argentina independente, o projeto de sociedade baseada na educação. Então, por isso que a Argentina alcançou, mesmo com os graves problemas sociais e econômicos, a Argentina está acima de 95% da taxa de alfabetização. O Brasil lutou para chegar onde está hoje e a gente ainda não chegou aos pés da Argentina. Nós não temos nem 90% da população alfabetizada e temos um sério problema da própria alfabetização em si. Nós falamos hoje muito em analfabetos funcionais, que você pega um comercial e você pergunta e a pessoa não sabe responder dados simples que foram divulgados na pesquisa, na propaganda. Isso é uma questão grave, porque isso passa diretamente pela lógica de cidadania. A própria Constituição Federal de 1988, quando ela trata que uma das funções da educação pública no Brasil é o aprimoramento do exercício da cidadania, isso traz um ponto-chave. Esse ponto-chave é justamente a compreensão do indivíduo frente à sociedade. Se o Estado constrói, asfalta a rua dele, não é um favor, é um direito. Se o Estado abre um hospital, não é favor, é direito. Essas interpretações, elas passam diretamente pela lógica de cidadania. Então, o analfabetismo, ele não é simplesmente a educação formal. Não é só fazer tabuada, não é só fazer o abecedário do início ao fim. é ter consciência do seu papel dentro da sociedade. Esse é o papel da alfabetização e da construção de uma cidadania ativa, que é um indivíduo amplo, esclarecido e politicamente ativo. E aí, a gente vai para um contexto de cidadania que é a soma disso tudo na próxima aula. Outro ponto-chave, a economia monocultora, que ela pode ser juntada a latifundiária. Por quê? A revolução industrial no mundo aconteceu no século XVII, XVIII. A revolução industrial no Brasil aconteceu em 1940, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a construção das usinas siderúrgicas no nosso país. Isso nos mostra que nós temos uma industrialização tardia e hoje nós temos uma rápida desindustrialização. isso é um ponto social profundo na nossa sociedade, porque, por exemplo, o nosso histórico com ciclos, o ciclo da cana, o ciclo da borracha, o ciclo do café, o ciclo do ouro, agora a gente está vivendo o ciclo do agro. Para deixar bem claro, isso não é uma crítica a quem produz no país, mas essa visão determina que eu não vou construir tecnologia, nós vamos exportar os bens primários que formam o nosso celular e o nosso computador e vamos comprar tecnologia pronta. Isso quer dizer nós não vamos produzir tecnologia, nós vamos vender o produto primário e comprar o produto pronto. Isso não desenvolve a economia, mas por que a gente tem essa característica? e a questão dos ciclos, a relação é porque o que compensa financeiramente para o produtor até do ciclo do café é que se eu não conseguisse vender por causa do mercado internacional o próprio Estado ia comprar. Então eu tinha garantido o retorno. Nós temos bastante poucas indústrias de agronegócio que fazem um impacto profundo e muito importante na nossa economia e consequentemente na nossa sociedade. Essa dependência financeira de bens primários ela pode ser perigosa. Por que pode ser perigosa? Porque o fluxo econômico dentro do nosso país vai ser impactado por mudanças de demandas no exterior no mercado internacional. A soja por exemplo o boi que são os nossos principais produtos hoje. E o outro ponto chave levantado é a questão do machismo. O machismo ele como eu falei na outra aula a dominação tradicional ela tem como exemplo o patriarcado. A forma do tratamento ao grupo social mulheres no Brasil ele tem um reflexo muito grande ainda desse processo de dominação. Porque é uma isso é importante o patriarcado ele não é simplesmente uma forma de dominação o exercício do poder é o próprio poder. O poder ele era exercido de forma generalizada na nossa sociedade pelo homem. Então a vontade do homem se sobrepõe sobre a mulher. Fatos em que por exemplo o código civil tratava a mulher a maioridade da mulher seria depois ou então ao homem poderia ser resguardado o direito de se o trabalho da mulher estiver atrapalhando a sua vida marital conjugal ele poderia pedir demissão pela mulher. Então esses pontos são essenciais para a gente entender a forma que o patriarcado e a violência contra a mulher ela é hoje. É uma questão triste da qual a gente percebe todos os dias infelizmente o número é extremamente alto e a questão é a punição apenas corrige ou a construção a mudança da construção do menino do garoto que vai ser o ponto central. Lembra que eu falei sobre método formal e informal de redução da criminalidade lembrando o método informal é a punição o método formal é a educação e a construção do cidadão. Então isso tem uma relação direta com a cidadania e esses pontos eles são interligados de forma extremamente triste e perigosa na nossa sociedade. Outro ponto chave para a compreensão da sociedade brasileira é o patrimonialismo. Mas o que é o patrimonialismo? Eu poderia definir para vocês que é a confusão entre público e privado mas por que existe essa confusão? Nós viemos de uma sociedade ibérica uma sociedade portuguesa com muita influência da burocracia espanhola então essa burocracia brasileira ela acaba por ser formada pelos interesses da coroa você tinha o tabelião você tinha o juiz você tinha ainda continua tendo você tinha o coletor que era o cara que coletava impostos e isso tudo é basicamente olha para eu ir no cartório reconhecer uma firma eu preciso pagar um privado para reconhecimento de um documento público isso é uma forma de patrimonialismo eu vou pagar ao tabelião mas isso é uma estrutura que se foi feita isso não é uma crítica é uma exposição apenas a questão é que muitas vezes essa confusão entre público e privado causa um sério problema na nossa sociedade que é o problema da corrupção quando o detentor do poder político ou o burocrata de uma forma generalizada ele se sente no direito de se eu estou desenvolvendo construindo essa obra nada mais justo que algum retorno eu tenha isso é corrupção é uma forma de patrimonialismo mas existem várias formas de patrimonialismo pegar o que é público e transformar em privado por exemplo se você tem um carro não tem uma garagem você para na sua calçada a calçada pode ser sua você pode ter construído da calçada mas aquilo é público mas ao mesmo tempo se torna privado porque eu coloco o meu carro ali hipoteticamente não é esse o caso e faço com que a pessoa saia da calçada e vá para a rua para atravessar porque aquele espaço é meu isso é uma outra forma bastante peculiar de patrimonialismo mas que é compreensível do ponto de vista da sociedade esses são os pontos principais das nossas bases sociológicas mas isso o que é importante para nós o que isso gera hoje isso gera miséria isso gera exclusão isso gera crimes e para a título de comparação quando uma pessoa rouba um carro por exemplo para oferir dinheiro daquilo sou vagabunda bandido mas e quando é um corrupto dependendo do corrupto a gente passa a fazer um exercício de valor ali ah o cara não é vagabundo o cara não é bandido ele só estava fazendo o que ele podia fazer porque era dele não nunca é dele e aí é o grande ponto dessa diferenciação entre público e privado o interesse público ele nunca é alterado e por isso o direito ele se se debruça sobre essa realidade ele se debruça sobre contextos sociais né para entender a própria construção social e o que pode se modificar né do ponto de vista sociológico quando você tem uma pessoa que conhece os seus direitos que tem a eficácia e a efetividade dos seus direitos ela atua de forma diferente ela vai bater o pé e vai dizer não isso é um direito meu e você estado não pode reduzir isso a insignificância é óbvio né que a gente por exemplo quando a gente institucionaliza direitos a saúde a educação a gente tem a função ali muito maior do que só o direito nós temos os programas né especificamente o caso do SUS o sistema único de saúde que é o maior sistema de proteção social do mundo universal e gratuito eu costumo dizer que ele é tão universal que até um estrangeiro em passagem no Brasil é titular desses direitos porque o estado vai atendê-lo a sociedade brasileira vai recepcioná-lo e esses pontos eles são importantes porque nós falamos no início da aula em marginalização né mas o artigo terceiro o inciso terceiro da constituição federal ele faz um reconhecimento do contexto social brasileiro e obriga o próprio estado brasileiro a reduzir as desigualdades regionais e sociais e o fim da marginalização ou seja no Brasil não existem mais marginalizados ou não deveriam existir porque quando a gente fala em inclusão em universalidade de direitos a gente pensa olha não tem ninguém à margem da sociedade e a marginalização ele é um tema bastante um contexto e um conceito bastante importante porque se eu pergunto para vocês o que é um marginal o que vocês vão pensar seja um marginal eu já vi eu já vi pessoas da alta estrutura do poder judiciário dizerem que o marginal é o bandido é o vagabundo é o que a gente tem falado no exercício de valor mas o marginal é aquele que está à margem da sociedade aquele que está desprotegido socialmente mas o que a constituição federal de 88 faz ela pega o sujeito ou a coletividade porque ela deixa de ser de pensar no individual e sempre passa a pregar e prezar pelo bem da coletividade o bem-estar social ele tem essa função e aí todo mundo tem uma expectativa de proteção social todos nós todos os grupos marginalizados que eu falei aqui até mesmo os grupos vulnerabilizados porque conceitualmente você tem uma diferença entre grupo marginalizado e grupo vulnerabilizado mas a questão é que a gente tem que entender também que dentro do conceito de marginalização a gente inclui mulheres crianças idosos pessoas com deficiência pretos e pardos os povos originários quilombolas então a gente trata no contexto de marginalização mas você tem uma diferença prática entre a marginalização que é a exclusão está a parte da sociedade a mesma a questão da via dutra por exemplo ela tem a pista central e as pistas marginais são as pistas que estão ao lado mas são parte da estrutura e tem um contexto diferente a velocidade muitas vezes é diferente então essa é a ideia e você tem a ideia do vulnerabilizado o vulnerabilizado é aquele o qual foi incluído pela constituição federal uma série de direitos só que os seus direitos não são implementados a eficácia não funciona da mesma forma que funciona para um grupo social porque nós somos o país das desigualdades obviamente existem países em que como a Índia que estruturalizava fizeram a estrutura estratificada a estratificação social em castas o Brasil não todos são cidadãos brasileiros todos são iguais perante a lei de acordo com o artigo 5º da constituição federal e mais a igualdade essa igualdade formal nós temos o direito à igualdade que é a igualdade material que justifica todo esse processo de inclusão todo o processo de políticas públicas de políticas de ações afirmativas para grupos vulnerabilizados então o Estado compreende a existência da desigualdade e trata de resolvê-las isso tem uma consequência é uma consequência direta da da constituição de Weimar que reconhece as desigualdades e traz alternativas para a sua solução então a finalidade do Estado brasileiro é tratar desses problemas estruturais e alcançar algo que nós chamamos de justiça social mas o que que é justiça social que é um termo bastante discutido de forma perigosa pelo senso comum e também pela pela axiologia do que que é justiça comum muita gente pensa que é tirar do rio que dá para o pobre não isso existe uma política uma política pública redistributiva que faz exercícios de de equilíbrio político econômico financeiro muitas vezes dentro desse contexto de política redistributiva nós temos o IPTU que é o Imposto sobre a Propriedade Urbana que diz que uma pessoa que mora num contexto de vulnerabilidade em área de risco ela vai pagar um IPTU menor ou não vai pagar um IPTU mas para fazer a compensação e não a perda dessa receita os bairros em que as casas são mais caras tem um IPTU maior então você tem a busca do equilíbrio protegendo o mais fraco isso é uma forma de justiça social mas mais do que isso a justiça social ela tem a função de corrigir problemas estruturais da sociedade brasileira e quais são esses problemas estruturais da sociedade brasileira são os que eu levantei nessa aula eles são a gente tem que entender que muitas vezes a nossa própria realidade ela diverge da grande maioria da sociedade brasileira se em alguns lugares da nossa extrema sociedade desigual a preocupação são as pedras portuguesas alinhadas sem buracos na calçada na mesma cidade pelo espaçamento de 10 quilômetros as pessoas lutam pela vida né sem sem nenhuma forma de de infraestrutura básica como acesso a esgoto água tratada enfim e a preocupação em outros lugares são o embelezamento da cidade não é desmerecendo demandas não é tratando e hierarquizando necessidades mas quem precisa de mais nessa relação né então quando o Estado pega e pensa olha eu posso promover a inclusão de grupos historicamente marginalizados dentro desse contexto de violência simbólica incluí-los é a resposta do Estado para alcançar essa justiça social colocando esses grupos na universidade para que em 5, 10, 15 anos sejam detentores do poder da possibilidade de mudar o status quo colocá-los como juízes médicos advogados defensores públicos promotores de justiça esse é o objetivo de inclusão no Brasil hoje né isso é muito importante porque nós tivemos períodos né dentro do para não pegar desde lá de trás desde do Brasil Império a gente vai falar da República nesses próximos minutos porque o início da República ele é bastante preponderante para a gente entender aqui a proclamação da República foi em 1889 em 1888 o que aconteceu no dia 13 de março o fim da escravidão a Constituição de 1891 que é a Constituição dita liberal foi a nossa primeira Constituição Republicana ela não tratou de direitos trabalhistas de garantias sociais coletivas para os trabalhadores e o que aconteceu com aquele grupo que foi liberto mas não foi incluído né essas questões da República ela é bastante preponderante para isso porque da mesma forma que não teve um projeto de sociedade baseado na educação não teve um projeto baseado na inclusão de grande parte da população brasileira até mesmo no contexto em que você tinha um voto censitário o ponto dos coronelistas os coronéis que determinavam os rumos políticos não só da cidade mas do país com base no poder político dele não da sociedade então você tinha perto de de um quinto da população decidindo os rumos de um país inteiro isso não tem legitimidade em nenhuma forma de interpretação social né mas a República ela reproduz essas lógicas de não inclusão e não inclusão a gente conhece como exclusão né por exemplo a justificativa do do legislador de 1891 era que prejudicaria o ambiente de negócios anote essa palavra essa palavra foi utilizada novamente na reforma trabalhista na última reforma trabalhista que nós tivemos não prejudicar o ambiente de negócios então a gente vê um um traço comum desse processo isso é narrativa são as narrativas e são os discursos que se assumem para alcançar objetivos específicos individuais não coletivos e aí o que que acontece nós custamos até um processo efetivo de cidadania e de garantias de direitos sociais civis e políticos né porque a nossa a nossa construção social principalmente no pós-república foi baseado nos divisos e retrocessos ah você tem um direitozinho aqui outro acolá mas você nunca teve uma efetividade uma eficácia e efetividade plena desses direitos porque isso só aconteceu em 1988 ou seja quase 100 anos após a república fora as características centralismo o papel do soldado cidadão dentro da sociedade brasileira que isso daria só uma aula por si só mas vocês podem até mesmo ao fim da aula vou divulgar minhas redes sociais a gente pode discutir isso continuar discutindo isso que é um tema importante na nossa sociedade hoje ontem hoje e sempre esse ponto da república ele é bastante compreensivo para a gente entender a partir daquele momento esses desvios e retrocessos esses desvios e retrocessos eles são compreendidos pela não eficácia plena dos direitos sociais por exemplo porque os direitos sociais coletivos surgem na década de 30 no governo Vargas que tinha o objetivo ali de se legitimar frente à sociedade fazendo o que a gente chama de cidadania regulada ou seja ele escolhia grupos específicos para efetivar a proteção social outros não isso continuou por um bom tempo e a gente só foi discutir novamente esses direitos sociais ou ampliar esses direitos sociais em 1968 no momento de agravamento de aprofundamento da ditadura militar e como ela queria se legitimar frente ao produtor rural porque em 1916 que era e a gente pensa a lei sempre como representação de poder político o código civil de 1916 ele é uma forma evidente do exercício do poder político do proprietário de terra então por que que não teve por exemplo a aposentadoria ou até mesmo a regulamentação da profissão do trabalhador rural porque Vargas não queria brigar com o produtor rural porque que se vivia naquela época ainda uma sociedade extremamente rural e uma sociedade baseada no que a gente falou no latifúndio então você tinha os coronéis você tinha todo o exercício do poder político através deles e ao longo dos anos dos anos 60 e 70 nós tivemos algumas outras alguns outros pontos bastante importantes para a gente compreender dos direitos sociais foi a criação do FTS que é uma poupança compulsória da qual os trabalhadores teriam direito mas é uma questão muito mais econômica do que o pensamento no trabalhador mas é um direito social coletivo hoje e também o próprio BNDES já nos anos 80 final dos anos 70 nos anos 80 que coloca era BNDE Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e passa a ser o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Então isso é uma mudança através da legitimação E aí nós vimos a Constituição de 88 nascer que é a lamparina que o Ulisses Guimarães sabiamente utilizou como analogia Constituição será a luz ainda que de lamparina na noite dos desgraçados Foi essa a fala do Ulisses Guimarães que é bastante representativa para a gente hoje para toda a sociedade brasileira e descentralizar a ideia de que o poder político é exercício pelo promelite mas passa a ser exercito por todo o indivíduo por todo o cidadão brasileiro Então olha como esse ponto é importante essas lógicas de reconhecimento de conhecimento e reconhecimento da sociedade que a gente vive muitas vezes a gente desconhece e aí a gente até fica de queixo caído quando a gente verifica algumas coisas que isso aconteceu esse processo todo aconteceu comigo quando eu entrei no mestrado porque eu tive uma visão diferente do direito e até o meu objeto de pesquisa na época foi a compreensão das consequências do centralismo político sobre uma sociedade específica que foi o Rio de Janeiro na crise fiscal que todos conheceram porque foi no momento das Olimpíadas de 2016 Então todo aquele processo de desmonte da estrutura social do estado do Rio se deveu a interesses econômicos anteriormente e a própria mudança dessa não de fato tem ocorrido eu penso que não ocorreu da forma que a gente esperava mas você o estado ele garante mínimos para a sociedade a própria existência do direito do salário mínimo é bastante evidente não é um salário mínimo constitucional que poderia cobrir todos os gastos mas é um mínimo a constituição baseada no bem-estar social numa sociedade social democrata como é a nossa ela não se baseia em tipos mínimos ela se baseia em qualidade em renda mínima para uma sociedade como países desenvolvidos que muitos acreditam que sejam liberais como a Nova Zelândia por exemplo na Nova Zelândia existe um programa de renda mínima então ninguém ganha um valor menor do que se é justo para viver naquela sociedade e tenta-se emplacar isso no Brasil mas é difícil até porque o poder legislativo também é uma reprodução de poder político nós tivemos não sei como vai ficar após a reforma tributária mas nós temos o imposto sobre grandes fortunas desde 1988 ele nunca foi regulamentado por que ele não foi regulamentado? porque um grupo específico detém o poder político não é interessante e desse ponto essas compreensões elas passam justamente pela sociologia pela compreensão da narrativa do fato e da origem então como a gente teria uma sociedade justa hoje com todas essas bases sociais complicadíssimas não só bases sociais mas que fazem parte ainda da nossa construção social que é um resultado da construção social de anos e dessa forma nós finalizamos o tema e vamos para o quiz as violências simbólicas contra grupos sociais são consequências a. do brasileiro ser naturalmente violento ter maldade intrínseca como valor b. de nossa construção social a escravidão tem papel essencial nessa realidade c. da falta de legislação que puna atos de violência simbólica e física d. de nossa realidade social a qual não tem influências do passado a resposta correta é a letra b então a construção social da forma que se fez resultou em traumas sociais em violências simbólicas e físicas das quais é difícil nós nos separarmos hoje mas que pensar e discutir é o ponto central então essa é a resposta certa vamos à próxima pergunta o que podemos compreender por marginalização a. resultado dos processos sociais políticos e econômicos que conduzem os indivíduos à condição de exclusão b. os sujeitos criminosos que estão à margem da lei c. a condução política de criminosos para fora do convívio social d. a segregação dicotômica de grupos sociais a resposta correta é a letra A o resultado da nossa própria construção social ela é o que nós causamos ao longo do tempo e é o que a gente lida hoje e por isso é a resposta vamos à próxima questão como podemos identificar a discriminação na sociedade brasileira hoje a. por meio da democracia racial que é a sociedade brasileira b. por meio dos processos sociais que nos fizeram alcançar a justiça social c. por meio do arcabouço de políticas redistributivas que a sociedade conquistou d. por meio da exclusão simbólica do exercício do poder a resposta correta é a letra D por meio da exclusão simbólica do exercício do poder como podemos viver numa democracia da qual o poder não é democratizado quando a gente fala em meritocracia em preferências é um tema bastante complexo então por isso essa é a resposta correta agradecendo assim a atenção de vocês finalizamos essa aula e abordaremos nas próximas aulas as conquistas sociais e os direitos fundamentais até a próxima e queria disponibilizar minhas redes sociais o meu linkedin é Tomaz Portugal T-H-I-Z e o Instagram Tomaz J-Portugal espero vocês lá um abraço quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba radioetvjustiça no canal do youtube no canal do youtube